Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou deixar uma dica para você resolver o problema em que a Mi Band ela não notifica chamadas recebidas, então seu celular toca, mas a Mi Band ela não vibra. Bom, como que você vai resolver isso? Primeira coisa, olha só, em cima do Sol ali vocês vão ver um ícone de uma lua, tá? Deixa eu só ligar ela aqui. Vejam só, esse é o ícone ali, em cima do Sol tem um ícone de uma lua. Isso significa, tá? Que essa pulseira ela está no modo de não incomodar. Então veja só, vou fazer um teste aqui antes. Eu vou ligar para o meu celular. Lembrando que o Bluetooth do celular aqui está ligado e o aplicativo do Mi Fit está aqui funcionando. Veja só, estou recebendo a ligação, porém a pulseira não vibra. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pulseira, eu vou até aqui em mais, depois eu vou na opção de não incomodar. Essa primeira opção aqui. Eu vou entrar nela e veja só que está aqui, não incomodar. Quando a pulseira está nessa opção, ela realmente não vai vibrar, não vai te enviar nenhuma notificação. Então, eu vou marcar essa opção de cima aqui. Feito isso, né, que é desligar o nome incomodar, já vai resolver o problema. Então veja só, vou ligar novamente para mim. Veja só, a chamada está ali e a pulseira está vibrando. Significa que foi resolvido. Claro que pode ter outros motivos para isso não acontecer, como por exemplo, algum problema de permissão ali do aplicativo Mi Fit. Então a minha recomendação é você reinstalar o aplicativo, aceitar as permissões que ele perguntar para funcionar aí a notificação do seu smartphone com a pulseira. Claro que lá no aplicativo você precisa ter algumas opções marcadas. Então eu vou entrar nele aqui, eu vou em perfil e aqui eu vou selecionar a minha pulseira que está configurada. E aqui em chamada recebida tem que estar marcado, tá, alerta de chamada. Inclusive se eu desativar e ativar, ele vai informar, ó, né, que tem que manter o Mi Fit executando em segundo plano. Se eu for lá em configurações, vou apertar aqui, inicialização do aplicativo. Eu vou procurar o Mi Fit. Tem que desmarcar essa opção aqui, ó, ele vai estar assim. Você desmarca e deixa todas as opções marcadas aqui e ok. Feito isso, confirma se aqui vai estar habilitado o alerta de chamada e tá feito. E aí quando alguém te ligar, sua pulseira vai vibrar, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica, que te ajude. Fique por aqui e até o próximo vídeo.